a galerinha tudo bem com vocês aí ó mais uma novidade aí para o canal vou começar aqui o sistema de criação de lambari em caixa d'água e curte quem gosta aí o sistema de criação de lambari beleza vamos lá mais um vídeo aí do canal né filho na verdade mais um vídeo do canal e vamos criar lambari agora o canal terra selvagem você que não é inscrito se inscreve no canal e bora para o vídeo a mão que pára a gente vai foco aqui de arroz ó vem ó é aqui ó aqui no chão ó Tchau. 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 E aí, galera. Deixa eu focar aqui, aqui, ó. Os primeiros moradores aqui da caixa d'água, os primeiros lambari, aí, ó. Teste de amônia. Teste Na caixa d'água Sem lambarias Sem lambarias Todos eles são lambari Olha o esqueminha de piso Colocando aqui Lambari Já tem um lambarizinho grande ali Isso ai Fiz focar Gostando pra vocês ai Faltam de oxigênio Pode copiar a ideia ai Não da nada não Viu galera Focado ai Top Se tiver uma ideia ai Manda pra nós um comentário